E como que você faz quando o seu cliente discorda de você, quando você tem que convencer ele de alguma coisa diferente do que ele está falando? Se você for discordar dele e falar, não, você está errado, você não sabe nada, não sei o que, não vai dar certo. Isso daí é o que chamam de efeito boomerang. Quando você quer jogar uma ideia para ele, mas por a gente ir contra o pensamento dele, ele só vai reforçar aquilo que ele pensava e essa ideia vai voltar até mais forte contra a gente. Então se a gente não pode discordar, o que a gente tem que fazer? Concordar. Se seu cliente falou, por exemplo, que seu produto é caro, concorda com ele, não falando que é caro, mas concordando com ele que dinheiro é importante. E daí você tem que falar, sim, é caro, mas você vai ver um benefício a longo prazo, aí você tem que falar de alguma coisa que ele vai economizar ou que você vai fazer ele ganhar dinheiro com isso e que vale a pena. Se ele falar que ele não precisa porque já tem do seu concorrente, você não discorda dele falando que seu concorrente é uma porcaria, não sei o que. Você concorda com ele, fala que legal e tenta descobrir o que ele mais valoriza naquilo lá, para você ver uma brecha também. Se você está conversando com alguém sobre desarmamento e ela é contra e você é a favor, nunca discorde dele. Tente achar primeiro um ponto em comum. Todo mundo que pensa sobre isso, pensa no quê? Pensa na segurança. Então, se você começa conversando sobre a segurança, fica mais fácil de você achar um acordo com ele. Então, sempre que você precisa convencer uma pessoa de alguma coisa, nunca vá contra, senão o boomerang vai voltar contra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.